E aí rapaziada, boa tarde a todos. Olha só, vocês estão sabendo da notícia que saiu essa semana aí. Estão comentando que estão querendo prorrogar o auxílio emergencial, né? Ou seja, acho que essa é uma notícia boa pra compartilhar com vocês aqui. Embora também teve muitas pessoas que não receberam, né? Não tiveram acesso a esse auxílio. Eu fui uma pessoa também que não recebi, entendeu? Mas graças a Deus eu não tava precisando no momento, né? Mas teve muita gente que foi afetada por não conseguir fazer esse cadastro e ser aprovado e receber, né? Eu conheço muitas pessoas que não receberam e isso é uma coisa ruim, né, mano? Porque tem muita gente que mora alugada, precisa pagar o aluguel no fim do mês, comprar comida pros seus filhos e pais e tudo. E é muito complicado, né, mano? Então, e esse dinheiro, né, mano, não é do governo, dos governantes e tudo, não. Esse dinheiro é nada mais nada menos o imposto que volta pra nós mesmos, né? Então, não sei se muitos de vocês já estão sabendo aí dessa parada. Acho que não é uma coisa conclusiva, mas estão querendo prorrogar pra que seja, acho que até dezembro, não sei. Mas eu peguei um vídeo aqui onde algumas pessoas explicam sobre isso e vou deixar aqui pra vocês. E aí vocês podem deixar a sua opinião aqui nos comentários, né? Só o que você acha, né? Se prorrogarem, melhor ainda, né não? Então, fica com o vídeo aí. Eu sei a hora certa de agir em favor do povo brasileiro. E nesse momento eu vou começar a agir. Esse momento chegou, esse momento é agora. E eu preciso de vocês. Eu sozinho, parece clichê, mas é verdade. Eu sozinho daqui não valho nada, né? Eu preciso de Deus, eu preciso de vocês do lado daí, compartilhando essa live, mobilizando, né? Pra gente ter força, ter voz, ter alcance, conseguir pressionar como a gente pressionou em várias situações e alcançar o nosso objetivo. Então, eu falei pra vocês que eu estou atento a tudo que está acontecendo nos bastidores, no Ministério da Economia, no Palácio do Planalto, nos corredores do Congresso Nacional pra na hora certa trazer aqui pra vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, eu vim aqui falar do auxílio emergencial, vim falar do que o ministro Onyx falou ontem, declaração dele que provavelmente não irá prorrogar o auxílio emergencial. Então, eu vou responder o ministro Onyx de maneira bem clara pra ele entender e vou responder em nome de milhões, duzentos milhões de brasileiros. Então, eu peço pra você que está assistindo, já clicar aqui em compartilhar, compartilhar em todos os grupos, compartilhar o máximo possível e marcar os amigos. Porque eu deixei bem avisado que quem fosse entrando na frente pra atrapalhar a prorrogação do auxílio emergencial, eu ia esclarecendo, eu ia respondendo aqui, porque eu tenho certeza que juntos vamos ganhar essa guerra. Vamos lá. Primeiro, pro ministro Onyx aí. Primeiro, essa semana ele foi pego aí na delação e pagou cento e oitenta e nove mil reais pra acabar com o processo. Porque em dois mil e doze e dois mil e quatorze, ele pegou dinheiro irregular da JF. Tá? Então, ele não tem moral nenhuma pra falar sobre finalização do auxílio emergencial. E se eu tiver mentindo, ele pode me processar. Porque se você colocar no Google, ministro Onyx, é isso que vai aparecer. São as primeiras notícias dele que vão aparecer, são essas, sobre corrupção. Então, não tem moral nenhuma pra falar sobre fim do auxílio emergencial. Segundo ponto pro ministro Onyx, e eu peço pra todo mundo aí continuar compartilhando, até as milhares de pessoas que estão assistindo que chegou agora. Segundo ponto pro ministro Onyx, que aí diz que provavelmente não vai ter continuação o auxílio emergencial. Ele já ganha trinta mil reais por mês, tem auxílio paletó, tem segurança, tem auxílio alimentação, tem duzentos mil reais pra pagar pra assessor. Então, você, ministro, você não precisa desse dinheiro. Então, você não tem propriedade pra falar. Porque o senhor não paga aluguel. Tá? O senhor, quando chega o final do mês, o senhor já tá com as suas contas, tudo pago, seus assessores pagam, você pede pros seus assessores pagarem as contas pra você com o seu salário, que é gigantesco. Então, você não tem preocupação com conta. Então, o senhor não tem propriedade pra falar a respeito disso. Tá? Então, é uma guerra que eu tenho certeza que a gente vai ganhar. É só a gente continuar compartilhando. Peço pra todo mundo curtir esse vídeo, comentar, prorroga o auxílio emergencial, e compartilhar pra chegar no ministro. Espero ter esclarecido aí com esses dois pontos que o ministro Onyx não tem propriedade e nem direito pra falar em finalização do auxílio emergencial. Eu falo aqui por mais de duzentos milhões de brasileiros. Eu vou propor aqui um pacto, um pacto meu, do meu mandato, do nosso mandato, com vocês que estão daí, pra gente iniciar aqui essa trajetória. Se Deus quiser, assim como a gente conseguiu a aprovação do auxílio emergencial, assim como a gente teve um papel de destaque, pressionando os deputados pra aprovar a prorrogação, pra aprovar o projeto de lei do auxílio, e depois o governo pra prorrogar o auxílio. Foi prorrogado pros meses de julho e agosto. A gente inicia aqui, no dia de hoje, uma nova trajetória, uma nova batalha pra prorrogar o auxílio até o mês de dezembro. Eu tô no meio de uma sessão plenária aqui, então eu vou ter que ser um pouco breve, um pouco direto. Pensa você que tá me assistindo, senta o dedo nesse vídeo, compartilha essa live, explode essa live nos quatro cantos desse país pra mostrar que a gente tá unido, que a gente não vai aceitar a redução do auxílio emergencial. Redução não, não vamos falar em redução agora, não. Vamos um passo de cada vez, que a gente não vai aceitar acabar e extinguir o auxílio emergencial agora, no mês de agosto. O projeto tá... Bom, gente, é isso, né? Então, tá aí. O vídeo foi esse. Não tem muitas coisas esclarecidas ainda, mas vamos supor, né? Que vai ser uma batalha aí a ser enfrentada, né? E que possivelmente vão conseguir, né? Prorrogar esse lance do auxílio emergencial pras pessoas que não receberam, né? E pras pessoas que receberam já também, né? Continuar recebendo. Certo? Então é isso. Não esqueçam de compartilhar o vídeo como a rapaziada aí que no vídeo falaram. Enfim, né? Muita coisa errada, né, mano? Muita coisa certa aí acontecendo nesse meio, né? Por causa desse auxílio. Mas é isso. Eu tô aqui pra informar vocês sobre isso também. E... Nada mais, nada menos do que trazer isso aí pra vocês. É uma notícia que... Eu não sei se muita gente já sabe, mas eu acredito que sim. Mas pra vocês aqui que são inscritos no meu canal, eu resolvi trazer aqui. Beleza? Então é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau.